Candidato, bom dia, é o Fábio Vitor. Candidato, o senhor se coloca como de centro-direita, mas um dos aspectos que chamam a atenção na campanha de Curitiba é que parece haver uma disputa, isso ficou claro no último debate, uma disputa para ver quem é mais de direita, que se reflete, entre outras coisas, na briga para saber quem é o verdadeiro candidato do Bolsonaro. Mas o terceiro candidato na disputa foi um candidato de uma coalizão de esquerda, o Luciano Dutti, que teve quase 20% dos votos. Ou seja, para vencer essa eleição vai ser preciso contar com os votos de pelo menos parte dos eleitores do Dutti, mais identificados com propostas e ideias de esquerda. Como o senhor pretende falar com esse eleitor, candidato? Dizendo da seguinte maneira, eu não sou, ela é uma candidata extremista. Eu sou um homem de diálogo. Eu fiz isso ao longo de toda a minha carreira pública. E como vice-prefeito, a sociedade aqui de Curitiba sabe. Eu sempre recebi a todos, respeitei a todos. Eu tenho minhas posições muito claras e firmes, mas eu sou uma pessoa do diálogo. E é por isso que eu falei, Fábio, no início da entrevista, que eu quero ser um prefeito para todos. Eu não quero mudar a ideologia de ninguém. Ideologia não coloca comida na mesa, não abre vaga de creche, não coloca remédio na prateleira da unidade de saúde. Eu quero falar direto com o eleitor, para que ele saiba que ele tenha a oportunidade de escolher entre uma extremista e o extremista não leva a lugar nenhum. E alguém que tem condições de administrar a cidade para todos. Inclusive com propostas efetivas e responsáveis. Sobre a questão do presidente Bolsonaro que você falou, eu tenho o PL, que é o partido dele na minha vice-prefeitura, com o deputado, o ex-deputado Paulo Martins. E não é uma disputa por quem tem o apoio dele. É um caminhamento claro do que aconteceu no primeiro turno com as coligações. Mas, como eu falei, eu gosto de repetir isso com muita tranquilidade, Fábio. Agora, independe o apoio que cada um tem. Vale o que cada candidato pensa, o histórico de cada candidato. Eu sou ficha limpa. Ela, inclusive, está respondendo o processo por ocultação nos bens da sua declaração. O vice dela é condenado em duas instâncias já no Distrito Federal. Tem uma série de acusações do estelionato. Foi filiado no PCdoB e eu não tenho nada contra isso. Mas, para quem se diz de direita, é uma contradição muito grande. Então, são questões que vão à verdade, que eu trago, com muita tranquilidade, porque eu respondo todas as perguntas. E a desinformação e a mentira que a outra candidatura traz. Não é à toa que ela não está participando de Sabatinas. Eu quero ver se ela vai participar dessa download nos próximos dias. Candidato, a sua adversária, Cristina Grêmio, ela tem se apresentado com uma novidade e tem retratado o senhor como representante da velha política. Relembrando que o senhor é neto de um ex-governador do Paraná, o Paulo Pimentel, e entrou para a gestão pública pelas mãos de outro ex-governador, que é o Beto Richa. E os dois são representantes de famílias que dominam a política paranaense há décadas. O senhor se enxerga dessa forma? O Paulo Pimentel, meu avô, é a minha referência de homem público. Um homem com 96 anos de idade, um dos melhores governadores que o Paraná tem. Criou as três primeiras universidades públicas do Paraná, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, e uma carreira em cima do combate à corrupção, de defesa da democracia. Eu tenho um orgulho muito grande de carregar o sobrenome dele e que me dá uma grande responsabilidade. Eu sou jovem, eu tenho 40 anos, mas eu tenho experiência e preparo. O que vale é a gestão pública e eficiente. Não adianta colocar a cidade na mão do improviso, da agressividade, da demagogia, do ódio e da divisão. Eu me preparei para esse momento, sendo vice-prefeito de Curitiba, secretário municipal de obras, secretário do estado das cidades. O que nós temos de velha política e politicagem é a mentira e agressividade que a outra candidatura representa. Eu trabalho com a verdade. Ela me faz uma acusação, eu respondo. Ela me faz uma crítica, eu respondo. Eu não tenho medo. E ela foge de entrevistas. Essa é a nossa diferença. Além do mais, ela tem uma carreira que eu respeito no jornalismo com muita tranquilidade, mas não conhece da administração pública, não conhece de cidade. Quem acompanhou o debate, ou quem não acompanhou, pode ver nas minhas redes sociais, ou pode ver no YouTube, foi um debate de agressão. E eu tentando fazer propostas, perguntando por proposta, recebi agressão. Não estou muito tranquilo, porque eu represento uma política limpa, com resultado e responsabilidade. Tranquilo quanto a isso. Candidato, o senhor mencionou, acho que o Fábio mencionou também, o ex-presidente Bolsonaro. Existe um apoio formal do PL à sua candidatura? O vice, como o senhor disse, é o Paulo Martins, que foi deputado, aliás, foi candidato a senador apoiado também por Bolsonaro. Quase chegou próximo da vitória, o Sérgio Moro acabou vencendo aquela disputa, mas ele permitiu, permite que a Cristina grave ou use o nome dele com parcimônia, mas use o nome dele nessa campanha. O senhor se considera atraído, de alguma maneira, por essa posição dúbia, assim como foi aqui em São Paulo, por exemplo, o candidato? Nós tivemos uma composição política no primeiro turno, numa construção que envolvia o ex-presidente Bolsonaro, governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o PL indicou a vice com o deputado Paulo Martins. Um homem de posições claras a favor do Curitiba, ficha limpa. E é assim que nós viemos. Em 2022, eu trabalhei com o presidente Bolsonaro aqui, coordenando a região metropolitana. Eu acho que ele deve estar satisfeito, porque ele tem dois candidatos que trabalham por ele. Então, sobre uma possível vinda dele a Curitiba, em uma das chapas, eu não tenho essa informação e isso é uma decisão muito pessoal dele. Mas eu quero reafirmar, mais uma vez, Diego, independe agora o apoio de quem tem o apoio dele, de quem tem o apoio do governador, do prefeito que eu tenho, ou de quem tem outros apoios. Vale e cada candidato tem a apresentar. Com toda certeza. O senhor tem razão, até porque o político não transfere os votos dele automaticamente, apesar do apoio. Mas, de qualquer maneira, fica essa marca, porque quando a pessoa se compromete a apoiar alguém e acaba apoiando um adversário, não é estranho, não é uma traição política na avaliação do senhor, independentemente do resultado disso nas urnas? Não, eu não posso falar sobre isso, porque ele não veio para Curitiba nem no primeiro turno, por enquanto no segundo turno. E o vídeo que ele gravou para ela, por exemplo, no primeiro turno? Aí é uma avaliação muito pessoal dele, eu prefiro não comentar. Candidato, sobre o caso, eu queria voltar no caso do funcionário da prefeitura, que foi um dos grandes casos dessa eleição, um dos casos de grande repercussão dessa campanha, o caso do funcionário da prefeitura, que coagiu funcionários, servidores, a contribuírem com a tua campanha, pagando 3 mil reais por um convite, por um jantar de campanha. O senhor tem dito que o servidor foi exonerado e que foi aberto uma sindicância. Só que isso faz mais de 15 dias, candidato. É tão difícil assim descobrir o que aconteceu? O senhor não tem uma resposta concreta sobre esse caso? Porque, pelo que se depreende dos áudios, não parecia algo isolado daquele funcionário. Eu pergunto para o senhor, partiu de quem a ideia daquela cobrança? Quantas pessoas estão envolvidas nesse caso? Partiu do funcionário, comissionado, que foi exonerado. Isso é um caso grave, eu manifestei o meu repúdio e total indignação. Por oito anos eu estou vice-prefeito de Curitiba e o servidor público municipal sabe o respeito que eu tenho com eles. Essa atitude desprezível que foi do servidor comissionado, que foi demitido. Partiu dele próprio, falou por ele. Eu não sabia disso, não é à toa que quando veio à tona a denúncia, a prefeitura demitiu imediatamente e abriu uma sindicância que está correndo para que não ocorra nada e apareça se tiver mais alguma informação. E aí que está, Fábio, a diferença entre o candidato Eduardo Pimentel e a outra candidata. Apareceu um vestígio, nós demitimos e abrimos uma sindicância. O vice da outra chapa é condenado em segunda instância. Tem processos que envolvem um milhão de reais em estelionato em pessoas idosas e até hoje a candidata não fala sobre isso ou passa a mão na cabeça do vice. Essa é a minha diferença com ela. Eu respondo as afirmações que vem contra mim com a verdade e ela trabalhou com desinformação nesse caso, querendo me colar diretamente. Foi um fato isolado, eu não tive participação nenhuma e repudio. Inclusive, a minha solidariedade a todo servidor público municipal, que é um dos melhores do país. E eu divulguei uma carta aos servidores do município, me comprometendo com o trabalho nas suas carreiras. E eu estou muito tranquilo quanto a isso. O senhor acha então que partiu, desculpa, só para concluir essa. O senhor acha então que foi só aquele servidor? Eu repito, dos áudios se depreende que havia mais pessoas envolvidas. O senhor vai ficar na conta então somente daquele servidor que foi exonorado ou candidato? Olha, todas as evidências mostram naquele áudio que é terrível. E, novamente, eu condeno com muita força. Porque, para mim, primeiramente, é o combate à corrupção. É assim que eu trabalhei na minha vida toda. Mas as evidências mostram que foi uma decisão pessoal dele. Se, porventura, e não apareceu até agora, aparece outra condição, nós vamos cobrar da mesma forma. Importante reafirmar, Fábio, que o jantar é totalmente legal. É uma forma de arrecadação dentro da lei eleitoral. Foi feito pelo meu partido em âmbito estadual para ajudar todos os candidatos a prefeito do partido. É uma forma legal de arrecadação e de transferência de recursos. Não tem nada a ver. Não tem nada de ilegal no jantar. O que é repreensível, o que eu repreendo totalmente é a atitude desse servidor comissionado que foi desonerado na mesma hora que nós soubermos. Candidato, mas só para fechar esse tema, porque, assim, se a gente olha aqui os dados do TSE, das doações de campanha que entraram para a sua candidatura por meio do diretório municipal do PSD, de fato, a gente encontra várias doações nesse padrão que é citado no áudio de R$ 3 mil. E, sim, de fato, um jantar de arrecadação de campanha não é ilegal. Mas o senhor tem como garantir que essas doações de funcionários da prefeitura foram espontâneas? Você sabe que não houve uma pressão para que eles doassem? Não temos nenhuma evidência que mostre pressão. A doação tem que ser voluntária, como tem que ser. E todos que doaram, o servidor público, inclusive, ele não pode doar oficialmente. Ele não pode doar pela questão legal. Então, todas as doações de R$ 3 mil, até que se prove o contrário, foi sem pressão do servidor. Este caso isolado é importante reforçar mais uma vez. Eu condeno. E foi demitido sumariamente o servidor comissionado responsável por isso. Bom, candidato, a gente está vendo uma disputa muito acirrada no sentido do embate. O debate da Band na segunda-feira foi assim. Muitas trocas de acusações. O governador Ratinho Júnior se sentiu ofendido pela sua adversária, que ressaltou que ele foi sonoplasta do pai, na rádio do pai, e conseguiu administrar muito bem o estado do Paraná, segundo ela. O governador achou que foi uma maneira pejorativa, preconceituosa. Foi as redes sociais. A Cristina Grêmio também, digamos assim, trouxe sua tréplica. Diz que ela quis fazer um elogio ao governador. Como é que se dão essas relações? O senhor acredita que essa fala foi realmente uma tentativa de ataque ou foi um elogio da sua adversária ao governador? Primeiro, a minha solidariedade ao governador e à família dele, que são pessoas que vieram do Rio de Rio de Janeiro e venceram na vida. E o governador do Paraná foi deputado estadual, federal, secretário do Estado do Desenvolvimento Urbano, que é a mesma secretaria que eu fui depois no governo dele, e faz um dos melhores governos que o país tem. E é só ver a transcrição total do debate, sem cortes, que mostra que ela foi, sim, pejorativa quando falou do governador. Porque ela perguntou para mim se eu tinha orgulho de ter o apoio dele. Eu falei, é claro que eu tenho um dos melhores governadores que o país tem. E aí ela veio com essa questão cutucando o governador. Eu lamento a forma que ela trabalhou. Agora, o posicionamento do governador foi uma posição em defesa da sua história, que eu respeito muito. E a tréplica dela foi para tentar, mais uma vez, desvirtuar os fatos. Eu quero reforçar. Quem assistiu o debate da Bande viu. Ela só trouxe agressão. Ela não tem proposta. Ela traz ou desinformação ou fake news. Eu até fiz uma colocação lá no fim do debate. Eu falei, ó, candidata, com todo respeito, eu não sei quando que a senhora deixou de ser jornalista para ser um ventilador de desinformação e fake news. Não me respondeu nenhuma pergunta com proposta. A cidade não precisa disso. Nós não precisamos de divisão e de ódio. Agora é hora de muita responsabilidade. Domingo que vem, no dia 27, os curitibanos vão escolher o próximo prefeito da cidade, que vai tomar decisões pelos próximos quatro anos, que impactam as nossas vidas para os próximos 15 anos. É uma decisão muito séria. Precisa ser tratada com responsabilidade. Eu reafirmo, volto a bater na tecla, eu quero falar direto com o eleitor curitibano. O que votou em mim? E reafirme o seu voto. O que votou nela? Que agora está vendo quem é a candidata de verdade. Que reavalie para votar em mim. E quem votou nos outros candidatos, no Luciano Dutti, no Nele Prevô, na Maria Vitória, no Luizão, na professora Andréia, que mostre que o caminho da segurança para Curitiba, de propostas, é com o Eduardo Pimentel. E que por mais que não goste do meu estilo de posicionamento, mas que sabe que comigo tem diálogo para respeitar todos os segmentos da sociedade. Eu reafirmo, a verdade e as propostas vão prevalecer. Curitário, o senhor...